A creche Menino Jesus do município de Rolim de Moura no ano de 2019 recebeu vários recursos para ampliações e reformas para melhor atender a comunidade e no próximo mês também estará recebendo mais uma verba e dessa vez estadual. Prefeito, fala pra gente dessa nova licitação, dessa nova emenda que a creche Menino Jesus vem receber. Na verdade nós iniciamos arrumando a creche pelo lado de fora, fizemos a calçada, acessibilidade, plantamos grama e agora vamos plantar flores e árvores floríferas, deixar a creche bem bonita na parte externa. Na parte interna, uma emenda do deputado federal Expedito Neto, 250 mil reais, está praticamente pronta. Estamos encerrando ela agora, a obra, só falta a pintura. Semana que vem a gente entrega a obra para que as crianças tenham um local maior para correr, para brincar, enfim, um local coberto com segurança. E tem uma emenda de pouco mais de 50 mil reais que vem do governo do Estado, através de um deputado estadual, para que a gente amplie algumas partes da cobertura da creche, onde dia que chove, muitas crianças ao saírem da sua sala se molham. Então nós queremos deixar a creche estruturada, bonita. E agora, como está iniciando o período chuvoso, nós também temos uma equipe preparada para arrumar a parte interna da creche, onde a área de circulação vai ter calçadas, enfim, calçadas com concreto armado, com piso de cimento, com azulejo, enfim, bem arrumadinho. E onde não é área de circulação, nós vamos fazer jardins, deixar a creche bem bonita, com grama, com árvores, com flores. Eu acho que o caminho é esse, deixar os órgãos públicos de Rolim de Moura bem arrumados. Essa é a nossa missão aí.